Gente, pra gente encerrar, tem uma notícia que vem lá da Paraíba, que a Câmara de Vereadores de João Pessoa, capital do estado, aprovou ontem um projeto de lei que proíbe a participação de crianças em paradas gays e eventos similares. O Ministério Público disse que o projeto é inconstitucional por significar preconceito contra o público LGBTQIA+, e pediu veto ao prefeito Cícero Lucena, que agora tá com essa bomba na mão. Então, caso barre, o veto ainda pode ser derrubado pelos vereadores. O projeto é de autoria de um vereador do partido do prefeito, só teve um voto contrário de um vereador do PT. O vereador disse que o projeto surgiu por uma necessidade de proteção das crianças da participação nesses eventos, porque muitas vezes elas vão até lá contra as suas vontades, disse o vereador. Que cita que paradas do orgulho gay inicialmente tinham o condão de expor a liberdade sexual de todos através da conscientização da população, mas isso mudou ao longo dos anos. Diz o vereador, observamos nos dias atuais a desvirtuação deste importante movimento social, no qual a vulgarização e a agressão às famílias tradicionais, religiões, aqueles de opiniões políticas diferentes e principalmente a erotização precoce de crianças e adolescentes são as bandeiras mais expostas. Eu não queria estar na pele do prefeito. Não, só que era do mesmo partido do vereador. É do mesmo partido do vereador. Ele vai ser uma decisão difícil, até porque o Ministério Público disse que é inconstitucional já. É um assunto delicado, né? Eu acho que é complicado, inclusive... Primeiro, eu sou contra a proibição. Eu acho que... Enfim, não cabe. Acho que aos pais, sim. Olha, não acho legal. Sim. Eu vejo a parada gay como dessa maneira, uma erotização, que de fato isso tá... Isso é nítido, mas é a minha decisão. Como tem pai e mãe que não quer levar o jogo de futebol. Isso, é a minha decisão, como pai, prefiro não levar e aí... Decisão familiar. Familiar. Agora, você impor isso, aí você entra numa seara bem complicada e, pelo visto, pela expressiva votação, não vai ser algo tão simples assim e se esbarra em questões... E imagina como fiscalizar isso. A polícia vai lá, vai apreender o menor? Vai buscar o pai e a mãe em casa? Na verdade, são aquelas leis que não se aplicam, né? É o tipo de coisa que alguém sugere também pra lacrar, né? Aí é pra alimentar o que, de fato, a gente tá falando aqui ao longo do programa hoje. E é uma questão municipal que vai se chocar com o código penal, que é nacional. Vão ser acusados de quê? Vão ser suspeitos de quê? Caso um pai ou uma mãe deixe o filho ir ou o filho seja apreendido sozinho. A gente tava falando que esse dia passou numa comissão da Câmara aquele projeto que proíbe o casamento entre homens ou mulheres, entre casais homossexuais, né? Que é algo que já tá reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu não me refiro nem à questão particular, mas do ponto de vista legal é um negócio que não vai adiante, né? Você tá legislando contra algo que já foi reconhecido como legal pelo Supremo Tribunal Federal. E pela própria sociedade. Sim, mas o simples fato de colocar o assunto pra circular pro cara que faz é lucro, né? Porque ele atende a uma demanda de um eleitorado dele ali, ele tá atendendo um público. Ele vai chegar na próxima eleição e falar o seguinte, ó, eu defendi a família, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí o judiciário não deixou, o prefeito não deixou. Joga a bola pra alguém, né? Joga a culpa pra alguém e ele vai posar de defensor dos bons costumes e trazendo pro poder público uma decisão que, como o Patrick lembrou, é de cada família. Cada família vai decidir em que escola põe seu filho pra estudar, cada família vai decidir se vai levar a criança ao estádio ou não, enfim, né? Cada um toca seu barco. Não é o vereador e o prefeito que vão dizer quem pode e quem não pode. Até porque eles têm coisa mais importante pra fazer. E aí ganha essa proporção, né? Porque isso virou notícia, tá no Brasil inteiro, vira discussão por uma questão que... Teve vendaval lá na Paraíba ou não? Ainda bem. Aliás, dizem que eu conheço o João Pessoa, mas conheço como turista, né? João Pessoa é uma das capitais do país com melhor qualidade de vida. Eu conheço lá também. Maravilhoso. Eu conheço pessoas que foram morar lá, que viviam aqui em São Paulo. Porque o custo de vida, é o que a gente tá falando de Portuga, mais ou menos, boa infraestrutura. Duas cidades pequenas que são João Pessoa e Aracaju. Aracaju. Aracaju também é uma cidade gostosa, pequena, com custo de vida, bonita, uma cidade verde, com mar. Incrível.